O DECO sem amor, vem pra você sentir O DECO sem amor, vem pra você sentir O DECO sem amor, joga essa rave Na minha direção, sabe que é isso Tu volta com a cena, e no outro dia Me fala que me amou O DECO sem amor, joga essa rave Na minha direção, sabe que é isso Tu volta de pé na tua, e no outro dia